Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá torcedor Alvihubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos, hoje é dia de Náutico em campo, o Náutico enfrentando a equipe do Remo, e a partir de agora a gente trazendo as principais informações desse sétimo jogo do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro, o Alvihubro de Rosa e Silva tentando a manutenção da liderança do campeonato, já que empatou na última rodada diante da equipe do Londrina e vai tentar se manter no G4 por muito mais tempo, inicialmente com a liderança e o Náutico tentando mais uma vitória, mais um bom resultado na competição. Para esse jogo de logo mais, o Náutico vai ter a volta importante do técnico Hélio dos Anjos à beira do gramado, ele que ficou de fora do compromisso do jogo contra a equipe do Londrina, ele que foi expulso contra o Botafogo, cumpriu a suspensão na rodada anterior e agora retorna ao comando da equipe. O Náutico que também tem o retorno importante do zagueiro Wagner Leonardo, zagueiro que acabou cumprindo suspensão na última rodada, está de volta à zaga e deve ser a dupla ali ao lado do Camutanga, dando um pouco mais de reforço a essa primeira linha de marcação da equipe do Timbu. Quem está recuperado no Náutico, Djavan, pode iniciar a partida na vaga de Matheus Trindade. Há uma dúvida ainda na formação de meio de campo, tendo em vista que Djavan acabou entrando no segundo tempo no jogo contra o Londrina e pode, quem sabe, ganhar a vaga assim como já foi no início do campeonato, ele que perdeu algumas rodadas anteriores por conta de lesão. Recuperado é mais um nome à disposição para esse compromisso de logo mais, assim como foi na partida passada. E o atacante Vinícius, Vinícius está de volta, recuperado, mas pode, quem sabe, iniciar a partida no banco de reservas. Vamos ver qual será a decisão de Hélio dos Anjos em relação a esse jogador, já que Vinícius acabou ficando de fora da última partida, dando vaga a Giovani, que foi titular no jogo do sul do país. Então, a provável escalação do Náutico, sem tantas surpresas, o Náutico ainda com Hereda pendurado, com dois cartões amarelos, o Náutico que deve ter em campo Alex Alves no gol, Hereda na lateral direita, a zaga com Camutanga e Wagner Leonardo, e o Brian no lado esquerdo. A dúvida se Djavan ou se Matheus Trindade ao lado de Houdini, e Jean Carlos no comando de meio de campo. Lá na frente, Eric, que vai fazer aí sua penúltima partida com a camisa Alves Rubro, tendo em vista o seu atual contrato. Vinícius ou Giovani, a dúvida pelo lado esquerdo, e no comando de ataque, Chiesa. Esse deve ser o time Alves Rubro para esse compromisso diante do Remo, tentando a manutenção da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do Remo, por sua vez, com desfalques importantes, o time do técnico Paulo Bonamigo, que vem de dois empates seguidos sem gol, inclusive no último 0x0 contra a equipe do Guarani, o Remo que tem uma partida a menos em relação aos seus concorrentes, mas luta incessantemente para sair, pelo menos neste começo de Campeonato Brasileiro, da parte de baixo da classificação. Baixas importantes ainda seguem na equipe do Remo. A equipe paraense não vai contar com o zagueiro Rafael Jansen, também o lateral esquerdo Marlon, também está fora da equipe, além do lateral direito Wellington Silva e do atacante Lucas Tocantins. Esses nomes estão vetados pelo departamento médico do Clube do Remo e são desfalques para esse compromisso às 9 da noite, no estádio dos aflitos. Vale destacar que, por expulsão no último jogo, o atacante Dioguinho, um dos principais nomes dessa equipe, também está fora. Dioguinho abre espaço para outros colegas do seu time principal. Em contrapartida, a equipe do técnico Paulo Bonamigo ganha a opção do volante Anderson Uchoa. Anderson Uchoa que estava suspenso, cumpriu a automática e vai disputar ali uma vaga com Vinícius Kins nesse meio da equipe paraense. E vale destacar também a volta do zagueiro Swellington. Swellington que estava, até então, acometido de uma lesão, perdeu o último jogo contra o Guarani no empate sem gols e agora pode ser uma das peças nessa defesa da equipe do Remo para esse compromisso de logo mais. É tentar uma vitória e se afastar o quanto antes dessa zona incômoda do Campeonato Brasileiro da Série B, o Remo, que é uma equipe recém-chegada à Série B do Brasileirão, já que na temporada passada o Remo estava na terceira e conquistou o acesso para a segundona deste ano. Na tela, a provável escalação do Remo com Vinícius no gol. Tiago Enes, ex-Náutico na lateral direita, a zaga com Romércio e Kevin, e o Igor Fernandes no lado esquerdo. Vinícius Kiss ou Anderson Uchô? Essa dúvida ali na contenção da defesa. Lucas Siqueira e o Felipe G2 complementando o meio de campo. Felipe G2 como um dos principais nomes dessa equipe do Remo. E lá na frente, Rafinha, Jefferson e uma outra dúvida. Se ele aciona Edson Carius no comando de ataque ou Renan Gorn, aquele mesmo ex-confiança. Esse é o provável time do Clube do Remo para enfrentar o Náutico no jogo desta noite no Estádio dos Aflitos. O senhor André Luiz de Freitas Castro é quem apita esse jogo? Ele será auxiliado por Cristian Passos Sorense e pelo Tiago Gomes da Silva, um trio goiano. Para esse compromisso entre Náutico e Remo no Estádio dos Aflitos, o quarto árbitro será o senhor Diego Fernando Silva de Lima do quadro da Federação Pernambucana de Futebol. Náutico e Remo duelam às nove da noite no Estádio dos Aflitos e esse compromisso terá a transmissão para todo o Brasil através do Sport TV, menos para o estado de Pernambuco que acompanha essa partida através do Premier. Música